Portanto, eu vou abrir aqui a aplicação Periscope. A aplicação Periscope é muito, muito simples de trabalhar. Portanto, o feed são transmissões em direto, só isso. Eu posso fazer transmissões em direto com a câmera da frente, com a de trás, ilimitado, o tempo que eu quiser. Se eu carregar no símbolo do mapa, aparecem as transmissões a decorrer em todo o mundo. Posso entrar em qualquer uma. Aqui é onde eu posso adicionar amigos, no último ícone. Portanto, é aqui onde podem clicar em Pesquisar, escrever o nome da pessoa que querem seguir e segui-la. Para quando a pessoa entrar em direto, poderem começar. Então, vou entrar em direto. Carrego neste ícone, cá em baixo. Vou escrever o nome do evento que eu quero fazer. Ele automaticamente vai propagar no Twitter também. Portanto, isto está integrado com o Twitter, foi comprado pelo Twitter. Aliás, já existe aqui a informação de que os periscopos vão passar a reproduzir dentro do Twitter. Neste momento sai lá o link, a pessoa clica. Mas vai passar a reproduzir lá dentro, como os vídeos reproduzem dentro do Facebook. Parece uma boa jogada do Twitter. E agora, é só carregar aqui. Portanto, eu carreguei no botão cá em baixo, dei o nome e carrego aqui. Mais simples não pode haver. Porque transmissões em direto, no smartphone, se já era possível, não é novo. O que é novo é a facilidade. Então, agora vou carregar aqui. Estamos em direto. Toque duas vezes. E mudei de câmera. Só isto. Estão a aparecer em direto. Já está aqui a entrar. Night Run. Night Run está lá ao fundo. Já conheço o nome do utilizador. Nortitec. Já entrou também. Agora, portanto, eu estou na vertical, assim, como podem ver. Mas eu posso mudar para a horizontal. E quem nos está a ver, automaticamente o vídeo roda e consegue ver sempre bem. Foi uma das alterações que fizeram. Ok. Night Run já está a dizer aqui olá. Está a interagir. Estão a ver comentários que estão a aparecer. Olá de Lisboa. Ana Marisa Mendes. Olha, Ana Mendes. Olá. Olá, prof. Sofia Soares. Portanto, temos aqui muitas pessoas que estão a entrar e estão a comentar. Tarde Poderosa Digital. Não é obrigatório. Pode entrar com o número do telefone também. Mas recomendo que façam com o Twitter. Sim, sim, à vontade. Mas recomendo que façam com a conta do Twitter. Já agora, já com o Twitter. Não há Twitter? Não há Twitter? Não tem conta do Twitter? Pode aproveitar para criar uma. Como vê, aparece aqui as pessoas que estão em direto, aparecem os comentários e eu vou interagindo com elas. É esta interação que é muito importante nas redes sociais. Eu não quero que estejam aqui mil pessoas. Eu quero que estejam aqui as pessoas interessadas no conteúdo e eu interagir com elas. One to one. Não é pensar que o digital agora é fazer isto massivamente. Não quero criar relações uma a uma personalizadas com as pessoas. O Twitter é mesmo para isto. Está aqui alguém a pedir para eu falar francês. Desculpa, eu não falo francês. Deve ser alguém de França. Como eu vos tinha falado, qualquer pessoa, qualquer parte do mundo, e aparecem aqui pessoas de outros países, muitas vezes, pode entrar. Portanto, aparecem aqui pessoas de outros idiomas que entram aqui nesta transmissão. Speak English. Está aqui alguém a pedir para falar inglês também. Deixem-me falar português, que é mais rápido. Não aparecem as legendas do outro lado. Então, tradução automática, como o Skype. Portanto, esta ferramenta é muito, muito fácil de interagir com o meu público-alvo. Conseguir interagir com eles. Eu se tocar duas vezes, mais uma vez, troca de câmera. Estão a ver? Parece aquela câmera. Toco duas vezes e muda de câmera. Já agora, quem nos está a ver em direto, toquem no ecrã com o dedo e vão ver estes corações todos a aparecer. Os corações são os likes no Periscope. O meu perfil acumula todos estes corações. Estão a ver os corações? Olha que giro. Tantos corações. Fantástico. Agora, para terminar, faço assim, swipe para transmitir. É simples. Qualquer pessoa consegue fazer isto. A transmissão em direto vai ficar disponível durante 24 horas no Periscope e no meu Twitter, porque foi propagado nos dois, mas ele gravou automaticamente o fecheiro no meu smartphone e posso publicá-lo agora no YouTube e no Facebook, onde eu quiser. Se repararem, uma das... o Snapchat, por exemplo, os conteúdos também desaparecem. O Periscope desaparece. O Facebook não desaparece, mas é quase como desaparecesse, porque passadas algumas horas o post morreu, não é? Portanto, cada vez mais, ao contrário do que era antes, eu colocava num blog ou no YouTube que acaba para sempre, os conteúdos agora têm um tempo de vida limitado, normalmente 24 horas. A partir daí tem que produzir mais. A exigência de produção é superior. Portanto, o Periscope, o Snapchat e outras já estão neste tipo de conceito. Muito obrigado. Muito obrigado. woods.